Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? A professora está morrendo de saudade de vocês. Então, a nossa atividade de hoje é no livro de experiências, na página 7, certo? No número 7. Olhem só. Água para brincar. Quem gosta de brincar com água? Bem legal, né? Eu também gosto. Então, que tal brincar de pescaria com colher? Que interessante, né? Fazer uma pescaria e pescar com a colher. Muito interessante. Vamos conhecer? Olhem só. Prepare-se. Selecione brinquedos que cabem em uma colher. Separe os brinquedos que podem ser molhados, tá bom? Brinquedo de borracha, né? Que pode molhar. E os materiais que vamos usar? Brinquedos selecionados, recipientes com água, colheres grandes, pratinhos plásticos, tá bom? Então, o que vocês vão fazer nessa brincadeira? Vamos encher uma bacia, o que você tiver aí na sua casa, tá bom? Olhem só. Vamos colocar brinquedos que não molham. Bolinhas. Olhem só. Um brinquedo de borracha. Pecinhas de massinha, que também pode molhar. Um potinho de tinta fechado, que não tem nada dentro, pode molhar. Temos que pegar dois pratos de plásticos, tá bom? Porque criança não pode pegar outro prato que quebra, né? Tem que ser de plásticos, tá bom? E tem que pegar duas colheres. Uma pra você e uma para quem jogar com você, quem pescar. Ou a mamãe, ou o papai, tá bom? Depois, tem que colocar água aqui dentro, certo? Depois que colocar água, vamos pescar. Olha, pesquei uma bola. E vocês vão pescando, tá? Você e a sua família. Olhem só. Peguei outro. E outro. E vão pescando os brinquedos, os objetos, tá bom? Olhem só. Que legal, né? Depois de terminar. Então, depois de terminar, lembra que a professora falou assim. Quando aparecer a letrinha P, que é a letrinha P, temos que pegar o portfólio, certo? Então, faça o registro dessa brincadeira para guardar no portfólio, tá bom? Vamos pegar material de apoio na página 19. Na página 19. Aqui, ó. Página 7. Cartões Brincadeiras. Vão destacar esse cartão aqui. E vocês vão registrar a pescaria, tá? Em forma de desenho, tá bom? Aqui nesse cartão. Depois que desenhar, né? Vocês vão guardar no portfólio. Olhem só. Nesse portfólio aqui, tá bom? Aqui nesse envelope, depois de desenhar. Água para brincar. Tá bom, crianças? Tchau!